Ô Fábio, tem muito deputado federal governista da base do governo, mais bolsonarista do que outros, porque assim, vamos ser honestos, quem é da base do governo mesmo não recebeu emenda. Isso. Mas quem tem da base do governo que pede foto, ok? Sou o Wellington. Tem uma galera que tá fazendo tratoraça assim e roa. Esses caras são governo ou são bolsonar? Isso é um problema da nossa política e da... Precisa ser trabalhado numa reforma eleitoral. Tu concorda com isso? A partir do momento que você fortalecer os partidos, você vai fazer com que muitas siglas de aluguel desapareçam e você vai, a médio prazo, isso não é a curto prazo, fazer com que os partidos tenham programas, defendam causas, bandeiras, ideias, projetos... Não pessoais. Não pessoais. Às vezes você quer apenas salvar o seu mandato. Pois é, mas no governo tem muito isso? Tem. Deputado federal que diz, tô cagando pro Wellington, tô cagando pro governo, quero fazer o meu. Tem gente que apoia o Bolsonaro em Brasília e apoia o Wellington aqui. E vive na base. E vive na base. Bate foto com todo mundo. Bate foto com todo mundo. Eu não bato. Não? Não. Eu não. É muito convicto. Quem não quer fazer foto com pessoa sou eu. Eu não bato. Eu bato. Eu bato. Eu bato. Eu bato. Eu bato.